É, essa porcaria que é o meu primeiro computador que eu tenho Mas o meu sonho é me tornar o maior youtuber do mundo Tendo 100 mil inscritos, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões e até 1 milhão Sendo o melhor youtuber do mundo Podendo comprar casas, peças de computador, carros e até um helicóptero E assim dominar o mundo Mas pra isso, eu tenho que começar nesse computador porcaria Gravando vídeos, jogando jogos e crescendo meu canal até chegar ao topo E se você quer ver isso, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom E agora já estamos aqui pra finalmente começar a ser um youtuber Afinal, eu já sou youtuber há, sei lá, uns 10 anos Vamos ver se eu aprendi alguma coisa ou se eu ainda sou um idiota depois de tantos anos Primeiro passo é falar com o senhor youtuber E aí, meu mano, bem-vindo ao simulador de youtuber Aqui no simulador de youtubers, você vai ter que se esforçar ao máximo pro seu canal ficar gigante Passando por vários minigames e outras atividades Será que você é capaz de se tornar um dos maiores youtubers de todos os tempos? É claro que é Então vamos ver como você vai fazer isso É a realidade aqui Isso aqui tá com catrapaça, cara Eu tô vendo meu dinheiro ali do lado E eu tenho 50 mil Quando eu comecei meu canal, meu computador travava até pra ligar Eu tinha zero reais E se eu fosse jogar esse mapa, eu não ia conseguir ver tudo isso, não Hoje em dia, eu consigo gravar enxergando lá longeão, como vocês estão vendo Mas antes eu tinha que gravar vendo só dessa distância aqui Porque é o que dava Mas vamos começar aí Vamos mostrar que não é bom, mas ele é bambão, tá bom? Começou? Ah, meu Deus! Eu tô no porão? Bom, ele falou pra gente que basicamente eu tenho meu computador aqui Que é o mais capinga do universo É o computador de tubo E a câmera é literalmente mais grossa que um pacote de pão de forma As teclas aqui é tão michuruca que nem tem escrito as letras que é E obviamente a gente tá num porão Mas ele falou que jogando os minigames e trabalhando, gravando nossos vídeos A gente pode ganhar dinheiro e inscritos E depois a gente pode ir lá nas lojas lá fora pra comprar coisas Aparentemente, aqui na cidade, existem várias casas que a gente pode comprar E três lojas de equipamentos E tem um iate ali Me dá licença aqui, viu? Que eu tô trabalhando enquanto eles estão dormindo, viu? Pô, é só sentar na cadeira e começar a trabalhar, né? Eita, onde eu tô? Ué, eu fui expulso do meu vídeo? Deu errado? E aí, galera do canal, tamo aqui mais um vídeo Não sei do que Ah, tá, eu tô no computador aqui Escolhendo o que a gente vai gravar Tem um jogo chamado Dead End Que o chão some enquanto eu tô nele Tem o planador do gelo Mas custa 50 mil, que é todo o meu dinheiro E tem o arremesso de tridente Que custa 300 mil pra jogar Fora os outros que estão ali longos Vamos começar pelo mais humilde, né? Tá, aparentemente as pessoas estão assistindo a gente jogar isso aqui ao vivo Ou durante um vídeo, ainda não sabemos E o quanto mais eu correr, o chão vai sumir E quanto mais tempo eu conseguir sobreviver Mais seguidores, no caso Mais inscritos e dinheiro eu vou ganhando O único ataque é só correr aqui Não errar Não causar problemas E tá tudo certo Ai, tô pegando fogo Tô pegando fogo Pelo amor de Deus Que armaz, cara? Ó, eu já sobrevivi 30 segundos Se tá inscrito ali É um youtuber, né? Não tem como, né, cara? Um youtuber aqui, mano Inteligente Sadio É... Feroz Volátil Mas tem um poder aqui Eu quero poder Ufa Ai, eu caí Pelo amor de Deus Mas Uh Meu vídeo deu Meio milhão de views, mano Ganhei 3 mil inscritos E 25 mil dólares Nossa Agora o negócio Eu vou de novo Eu vou de novo Só pra mostrar Que eu posso fazer melhor Tá bom? Só pra mostrar Eu queria uma estratégia nova agora Ó Eu vou vir aqui pelos cantos E eu vou circulando Até pegar o mapa inteiro Ó, tem um poder aqui, ó Meu Deus Eu tô muito rápido Calma, tá tranquilo Já sobrevivi 10 segundos Já tenho 3 mil inscritos Mano, eu quero ganhar mais inscritos Ó, foi aqui que a gente começou Passar pra cá Pula pra cá Ó, dando a varquinha aqui Como que eu não quer nada Aqui, ó Pegando quase todo o mapa Ufa, não peguei o poder ali Passei no poder, não peguei Pelo amor de Deus Galera, vocês viram Vocês assistem aí, mano Inscritos que estão vendo o vídeo Pelo amor de Deus Processem, pessoal Calma Pega o poder Tô invisível? Tô invisível Agora os bichos não me veem Pra mim, quer saber Toma esse ataque aqui Toma esse ataque aqui Toma esse ataque aqui Vou pegar esse poder aqui Pra não ser atacado Oi, tô bem Tô bem Tô bem Pula aqui Eu vou tentar derrubar os blazes Por causa que ele se vai atacando toda hora Eu acho que se eu derrubar eles É mais fácil Pera aí, galera Pera aí Nãããã Ó, deu 800 mil views Foi excelente Ganhei 5 mil inscritos E 35 mil dólares O meu único sonho É que na vida real Foi ser assim também Mas 35 mil dólares não dá Mas 35 mil gosteio Dá Então já deixa a gosteia Se inscreve Pelo amor de Deus, gente Bom, agora que a gente tem seu primeiro minigame, eu tenho dinheiro, eu queria comprar alguma coisa melhor pro nosso computador pra depois testar os próximos. Aqui em casa, e agora vamos pra cidade. O único que aceita da minha casa é que eu moro aqui, mas eu não conheço, né? Puta, aqui em cima. Cadê? Nossa, que a minha roxa eu gosto, hein? Nossa, a casa tem uma cama roxa, tá? Ele já tá bom. O que que é aqui? Nossa, mas que casarão nasci rico? Isso explica os 50 mil inicial, né? Olha, no final das contas, o cara é o maior. A tradução de maior do inglês é prefeito. O que que ele quer? A real é que ele tava falando o seguinte, ele me ofereceu carona pra qualquer lugar da cidade. Levando em conta o tamanho da Suzy, que eu não tenho carro, pode que eu vou aceitar. Tô numa loja gamer, que tudo que eu precisar pro meu setup do computador, eu vou ter aqui. Tem uma cadeira gamer de 180 mil, e eu tenho que ter 170 mil inscritos pra comprar ela. Isso tá errado, cara, isso tá errado. Eu só tenho 8 mil inscritos, o que que eu posso comprar? Ô Zé, você é mó desumilde, viu? Literalmente nada. Eu sou um fracasso. A única coisa que eu posso comprar é uma cama. Literalmente. Uma rede. Bom, pelo menos temos um sofá agora. Vamos colocar uma rede aqui pra poder descansar. E como eu tenho uma cama, vai ficar aqui. Quer saber? Não vai ter cama não. Eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Pra vocês terem ideia, eu nem fui pra loja de carro. Eu ia passar vergonha lá. E agora que eu parei pra pensar, como vocês podem ver ali do lado, o meu dinheiro é apenas 1.895. E pra jogar esse aqui, precisa de 50 mil. Se eu jogar essa porcaria aqui no... Pera aí, pera aí. Pronto, juntei 100 mil e agora posso jogar o Ice Glider. Vamos ver como que funciona. Ah, é corrida de barco. Ah, eu sou bom. Pode ficar tranquilo aqui, ó. Eita, pera. Carma. Tem dois caminhos. Eita, eu fui por esse... Eu peguei o mais difícil. Eu não posso errar. Ah, vamos dar calma então, né? Você não pode errar, pelo amor de Deus. Carma aí, carma aí. Ó, peguei um checkpoint, né? Que eu posso voltar pra cá depois. Ó, tem alguma coisa aqui. Mano, ganhei 5 mil. Mais 5 mil. Eita, ficou escuro aqui, né? Ó, tá. Dando-me no tranquilinho por enquanto. Mais 5 mil. Tá, vamos passar aqui pelos desafios. Como que eu não quero nada. Mais 5 mil. Nossa, quase que eu bati agora em karma. Decidinho insano. Decidinho insano. Eita, que desifício. Calma aí. Uh! Foi. Passamos aqui tranquilinho. Mais um checkpoint. Ó, esse aqui é... Eita, qual que é o meu robô? Aqui não tem fim, ó. Aqui eu pego... E parto. Calma. Foi, foi. Eita, aqui também não tem fim. Mas eu peguei a moeda. Eu já devo ter pego uns 25 mil, acho. Eu acho que aqui é o final. É boa! Vamos ver como que foi. Ganhamos 1 milhão e 200 mil views. E 175 mil dólares e 45 mil inscritos. Agora eu acho que valeu a pena. Bom, de qualquer forma, eu quero ir... Olha, dá pra subir na parede. Eu quero ir mais uma vez, porque eu vi que tem mais um caminho que eu não peguei ainda. E eu queria testar ele. Fora que, juntando 300 mil, a gente libera mais um minigame. Eu quero ver como que é o próximo. Ah, aqui é um... Opa! Ó, subi na parede. Calma. Ó, passei aqui. Uh! Nossa, peguei um atalho. Caraca, que doideira! Deu 3 milhão e meio de views. GG! Ganhei 70 mil inscritos, 200 mil reais. E agora eu tenho a minha placa de 100 mil inscritos. GG! Vamos ver como que funciona esse aqui do tridente, vai. Vai aparecer balões, e quanto mais eu estourar com o tridente, mais eu ganho. Cadê? Tome. 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 Ah, eu sou a bola desse aqui, hein? Tem alguns que tem vários balões que valem mais também. Tipo aquele ali, ó. Eu acho que esse minigame aqui vai ser o que vai dar mais dinheiro. Mas aqui tá tranquilinho mesmo. Eu acho que eu sou bom de mira, pra mim tá fácil também. E foi! Vamos ver o que aconteceu? 8 milhões de views. Meu Deus, a fama chegou. Meio milhão de inscritos em um único minigame. E 500 mil de dinheiro. Nossa, cara. É isso. Vamos comprar alguma coisa. Vamos comprar alguma coisa que vai tá rico agora. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Não, na real eu devia comprar um computador melhor primeiro, né? Vamos achar um computador bom, vai. Cadeira da hora. Teclado. Eita, o problema é que se eu comprar mais coisas, eu não vou poder jogar os outros minigames. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa por enquanto eu usar só a cadeira e o mouse. E olha só como tá ficando agora. Tá melhorando. Agora vamos de novo nesse minigame do Tridente, que dá muita grana. E vamos a ele pra conseguir comprar mais coisas que eu posso setar. Agora eu já sou bom. Então é só eu continuar acertando que vai dar certo. Tá, vamos lá, vamos lá. Cadê aqueles que nascem muitão? Que dá mais ponto. Boa, foi. Isso aqui deu 8 milhões de views, meio milhão de inscritos e meio milhão de dólares. Ah, essa aqui é a minha placa de 1 milhão de inscritos. GG. Será que o máximo? O próximo minigame custa 700 mil pra jogar. Mas, por enquanto, eu vou jogar mais uma de Tridente pra ganhar uma graninha. Pera aí. Estamos novamente aqui na loja de Setup e agora com 1 milhão de dólares. Vamos comprar um mouse. Um microfone bom. Ah, agora que eu vi, é um teclado mais barato. Um monitor. O computador é muito caro ainda. O fundo verde. A câmera e o computador eu não tenho como comprar ainda. Mas e pra lá, vamos ver. Nossa, aqui tem umas coisas mais baratas ainda que eu podia ter comprado. Mas aqui é mais caro também. Olha. Nossa. Comprar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. E esse PC é um pouco melhor. Depois eu compro um tunado. Ô, Zé. Obrigado aí pela venda, viu? Ó. 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 Agora sim, hein. Não tá perfeito ainda. Tem uma camerinha duvidosa aqui, mas, ó. Tá melhorando o setup do cara, hein. Deixa eu só ver como que funciona pra gente comprar uma casa melhor. Pra poder fazer um vlog na casa nova. Porque isso dá muita view. Nossa, o carrão aqui. Mas é 35 milhão de dólares. Oh, my God. E o helicóptero aqui, que precisa de meio bilhão de inscritos. E 50 milhões de dólares. Meu Deus. A motinha mais da hora. Bom, como eu ainda sou um youtuber meramente iniciante, eu quero também dar uma olhada nas próximas casas. Porque como eu quero comprar uma casa nova, eu quero ver o que dá pra fazer tanto e quais são as opções, quanto custa. Porque eu realmente quero fazer tudo que tiver pra fazer nesse mapa. Eita, eu vim aqui aqui. É uma casa que custa 25 milhões. E é grande, viu? Ó. Campo de vôlei, área de churrasquito, piscinona, vista pro mar, ponte. E a casa em si é um luxo, né? Só a cozinha é maior que minha casa inteira. Olha a vista que eu ia ter na cidade. Da quadra de vôlei, do parquinho. Já essa outra casa aqui é 50 milhões. Parece um palácio. Ó, tem uma casa mais barata de 10 milhões aqui. Logo a gente comprar ela. Aí, se eu não me engano, tem uma última casa, aquela com yacht, mas a gente não consegue nem chegar lá ainda. Bom, vamos trabalhar. Será que tem esse setup e dá mais dinheiro agora, imagina? Bom, o próximo minigame eu preciso de 750 mil dólares. Mas eu tenho só 600 mil moços. Então, vou juntar mais um pouquinho e daí a gente vai ver como que vai ser esse daqui. Eu acho que vai ser pôrido. Aí, ó, Zé, você menosprezou eu, mas agora nós temos a grana. Eu tenho a grana, então. Eu tenho que arrumar minha posição pra ficar igual a outra, é isso? Deixa eu ver. Um, dois, três, queijo, queijo, queijo. Aqui, ó. Um, dois, três, queijo. Calma aí, quebra. Queijo, 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 queijo. Isso. Ah, entendi. Tá, é facinho. A real é que eu só tenho que arrumar a construção que vai estar errada. Aqui, ó. A gente sobe aqui o meu andame bonitinho. Tem mais algum buraco aqui no teto? Bem. Ó, a gente vai olhando exatamente o que tem ali, ó, e vai arrumando. Por exemplo, aqui, ó. Tudo preenchido. Aqui é um quadrado. Então, o resto é normal. Ó, atrás tá feito. Tá igualzinho. Aquele lado também tá igualzinho. Agora, este lado aqui é tudo de queijo normal. Um queijo de lã e um queijo de bloco aqui. Tá, um queijo de lã, um queijo de bloco. Opa. Um queijo de bloco. Queijo normal. Normal, 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 normal. Queijo de bloco. Queijo de lã. Aqui, ó. Tudo normalzinho. E... Uai! Então, aqui tá certo. Aqui também está certo. E aqui também está certo. Ah, achei o erro. Tem um bloco torto. Agora tá certo. Eu acertei tudo. O vídeo deu 15 milhões de views. Um milhão de dólares. E dois milhão de inscritos em um único vídeo. Eu sou a youtuber mais famosa, eu acho. O próximo custa um milhão e meio pra jogar. E depois, três milhões e meio. Levando em conta que eu só tenho um milhão e oitocentos. Eu acho que eu vou jogar isso daqui até ter dinheiro pra comprar uma casa. Será que vai ser o queijo de novo? Ou agora é diferente? Tá, vamos primeiro aqui. Ó, um quadrado, um e tudo linha. Depois lã. Então, aqui ó. Vem aqui. Um quadrado, um. Depois tudo lã. Esse amarelo pra cá. Tudo que é preto aqui embaixo nós colocamos vidro. Ó, aqui a gente coloca o vidro branco. E tudo do bloco vermelho. Assim. Vamos ver. Pera aí, deixa eu vir aqui pra trás. É, o rosto está igualzinho. Agora, este lado aqui. Vamos ver o que falta. Ah, ele veio completo só. Aqui é laranja. Ali em cima é o quê? Laranja também. Agora falta só esses dois blocos aqui também. Que são amarelos. Amarelo, amarelo. Mais um lado concluído. Aqui também parece estar certo. E agora só falta este lado aqui. Tá, parece fácil, ó. Eu acho que a lã é aqui. O laranja é... Cadê minha picareta? O laranja é aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Eu acho que está certo. É? Está igualzinho. Deixa eu ver lá em cima se tem alguma coisa pra mudar. Um olhetinho aqui em cima. Nossa, eu não consegui terminar. Ah, faltou só um pouquinho, acredita? É, eu não peguei nota excelente. Mas eu ainda ganhei bastante dinheiro. Valeu a pena. Vamos de novo, que agora estou confiante. Acho que vai ser fácil. Ó, esse lado já foi. Esse lado já foi. Também é igualzinho. Bloco, bloco, bloco. Bloco, bloco. Bloco, bloco. Ó, escada, escada. Ah, então, tem um problema, né? Eu não vim com a laje de pedra aqui que precisa. Será que eu consigo roubar a laje de pedra daqui pra dar certo? Olha, teoricamente eu tenho que deixar a construção como essa daqui veio. Eu não acho que tem alguma regra contra roubar bloco. Até porque veio fartando. Eu tenho que deixar a construção que eu estou fazendo perfeita. Não é essa daqui, né? Não é a trapaça, né? Ué, ó. Teoricamente, terminamos e tá tudo certo. Era pra ter laje nas duas? Era. Mas não veio. Se a nota for excelente, é que a gente acertou tudo. Vamos ver. E eu acho que deu errado. Falou aqui, ó, que o tempo acabou, mas eu não fui teleportado. Mano, pior que deu uma problemática ali insana, mas acho que resolvi. O pai é que eu acho que a gente não ganhou dinheiro, mas às vezes isso é um sinal que se a gente quer comprar tudo, vamos ter que jogar o jogo de um milhão e meio de dólares. Tá, o nosso único objetivo é chegar até o final sem ser derrotado, é isso? Esse bicho é um pouquinho rápido, né? Passei. Meu Deus, é difícil. Eu ganhei alguma coisa? Meu Deus, é muito difícil. Deu só 900 mil, foi o meu pior vídeo, eu acho. Eu vou ter que jogar no tridente pra ter dinheiro pra jogar ali de novo. Carma aí. Pô, eu não sabia que era tão difícil não. A parte boa é que eu sou bem bom no jogo do tridente, pra mim ele é fácil. E eu acho que vale mais a pena jogar ali do que aquele outro de construção, porque o de construção demora muito, esse daqui é rápido. Ó, rapidinho eu vou acertando os palão, vou ganhando meus pontos. Eu sou bom nele, eu tenho uma mira boa, então eu sempre ganho ponto máximo. Ó, não erro nenhuma, tem esse daqui que dá um ponto extra. Olha, viu, ó, bem rapidinho, já peguei a pontuação máxima, mas ainda não tenho dinheiro suficiente, então deixa eu juntar o dinheirinho, calma aí. Pronto, eu juntei dinheiro pra tentar pelo menos duas vezes. Agora vai dar certo. E eu já tenho a minha ideia, eu não vou pensar, eu vou correr, eu vou sem parar. E vai dar certo, nada vai me parar, eu não vou cair pra nada. Faz o parkour, faz o parkour. NÃO! Mas eu ganhei dinheiro dessa vez e cheguei a 10 milhões de inscritos. Mano, vamos tentar de novo que deu bom. Essa tática do tô louco deu bom, é a tática do tô louco. Calma, calma, tô louco, tô louco, tô louco. Tá bom, tá bom, tá bom, chega, chega, eu vou passar. Enquanto eu não passar, nada vai acontecer na minha vida. Nossa, mas mesmo assim eu tô ganhando uma grana boa, né? Tipo assim, menos que um milhão e meio eu não recuperei o que eu gastei, mas, sabe? Calma, tô louco, tô louco. Passei, tô louco, tô louco, passei. Tô louco, passei. Tá, tem que esperar uma oportunidade boa aqui. É o pé passado! Jogo bandido, eu vou passar, eu vou passar. Tá, tamo aqui de novo. Tem que ser uma hora que tenha três aqui, três ali. Ué, ué, pelo céu. Calma, calma, agora vai. Calma. Foi, foi, calma. Tá, é só eu não vim pra cá pra não encostar em nada. Pô, eu perdi, mas eu quase recuperei o dinheiro. Então, tá bom, vamos tentar de novo. A parte boa é que mesmo perdendo assim, eu ganho um dinheiro legal e como eu já sou um youtuber de 30 milhões de inscritos, eu tenho um salário de meio milhão. E esse milhão eu ganho a cada um minuto da vida real. Então, toda hora eu tô ganhando meio milhão e a cada três minutos eu ganho uma tentativa de novo aqui. GG, passei, finalmente. Nossa, que é muito mais rápido. Isso aqui não dá pra passar, não. Nossa, por um bloco. 23 milhões de views. E dois milhões de dólares. GG. Mano, mano, eu tava gravando, eu passei, mano, eu tava gravando, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava tentando. 11 milhões, 12 milhões de inscritos num único vídeo e dois milhão e meio de dólares. Meu Deus, cara. Meu Deus. Agora a gente tem dinheiro pra tentar esse minigame aqui. E a cada minuto a gente vai ganhar um milhão. Pera aí. Tem alguém que é uma pessoa falsa e tem que descobrir? É só bater nela? Eu tenho que procurar um que parece um encanador. Eu acho que quanto mais rápido eu achar, mais dinheiro eu ganho, algo assim. Cadê o encanador? Cadê? Pelo amor de Deus. Achei! Mano, não faz nem sentido. Eu fiz 323 milhões de views nesse vídeo e ganhei 3 milhão e 200 mil dólares. Eu perdi um pouquinho, eu acho, de dinheiro, porque eu demorei. Mas agora que eu entendi, vamos ver se consigo mais rápido. Tem que achar o palhaço. É rápido. Palhaço não é fácil. Você coloca palhaço agora. Palhaço, palhaço, palhaço. Não sei o que nada. Aqui, palhaço. Foi. Ah, agora vai ser dinheiro fácil. Vamos ver. O que é isso aqui? Ó, ganhei asas de ouro e um troféu de 100 milhões de inscritos. Deixa eu só jogar mais algumas vezes esse minigame aqui, pra eu ganhar dinheiro pra gente poder comprar casas. Tem que achar o encanador de novo. Boa, foi. Pegamos nota máxima aqui, excelente. Fez meio bilhão de views e 5 milhões de dólares. Atualmente, o nosso salário é 5 milhões por minuto. Significa que agora a gente já pode ir comprar outra casa. Primeiro, vamos terminar nosso setup. Essas coisas aqui baratas eu não quero não. Vamos pôr tudo aqui no setup. Uou, ficou insano. E vamos comprar uma casa. Se eu não me engano, essa casa aqui é 10 milhões. E agora o nosso setup está nela. Mas eu não quero parar por aqui. Eu quero todas as casas e carros. E eu acho que o jogo que dá mais dinheiro é esse. Então vamos focar nele. Jogador de futebol, né? Cadê? Ali. Será que foi excelente? E eu... Boa. Agora, deixa eu trabalhar pra juntar uma graninha. Passou um tempo legal. Gravei alguns vídeos. Fiquei um tempinho parado também que a gente tem salário agora de 5 milhões. Além da gente ter quase meio bilhão de inscritos. Eu tô com quase 100 milhões de dólares. Vou comprar mais casa, moço. Na real. Comprei uma moto, um jet ski, uma bike. Onde o estacionamento da minha casa? Ah, aqui. Vamos pegar a nossa moto pra gente ir rapidão pra comprar outras casas. Agora sim, hein? 50 milhões? Comprei. Ah, essa é aquela casa lá com jardim que a gente viu? Ou não? Não, essa aqui é outra. Olha a minha piscina. Caraca. É a fama. Se eu não me engano, aqui tem outra casa ou essa aqui já é minha? Deixa eu comprar também. Boa. Essa aqui é mais barata, então ela vai ser pior, acho. Mas essa aqui é aquela que a gente visitou lá no começo do nosso vídeo, lembram? Agora é nossa. Aí, aqui tem, eu acho que é a última casa. Isso aqui é um palácio, não é uma casa, né? Ela custa 100 milhões, eu tenho? É, não. Então eu acho que agora é a hora que eu tenho que comprar essa casa, o helicóptero, o carro e chegar a 1 milhão de inscritos. Vamos trabalhar. Ah, e só pra quem estiver curioso, por mais que eu ganhe dinheiro parado, eu tô gostando bastante de jogar esse minigame aqui, de ter que achar as pessoas. É um minigame legal pra gravar vídeo no canal e eu posso ganhar quase 50 milhões de inscritos num único vídeo. O único requisito é que eu consiga achar a pessoa rápido. Por exemplo, tem que achar um pintor. Não é esse aqui, não é esse aqui, não é esse aqui. Ali, ali, ó, achei! E pronto, eu até que demorei um pouquinho, mas mesmo assim vale muito a pena. Eu só não sei se o meu salário vai subir agora que eu vou chegar a 1 milhão de inscritos. Vamos ver, né? Então eu tenho que achar o chefe de cozinha, chefe de cozinha, chefe de cozinha. Vamos tentar achar bem rápido. Chefe, 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 chefe. Aqui! Pior que eu demorei dessa vez. Mas, como eu subi pra 1 milhão de inscritos, eu tô fazendo 10 mil dólares por minuto. Enfim, vou continuar trabalhando aqui. Gente, voltei aqui, porque eu tô jogando minigame e eu tô quase chegando a 1 bilhão de inscritos. E eu queria ver se o meu salário vai subir. Então eu achei que era uma boa eu gravar essa parte. Fora isso, eu também tô cheio da grana. Ó o chefe aqui, ó. Só pegar aqui, ó. Uou! Tem um troféu de 1 milhão de inscritos e uma coroa. Legal! Mano, olha como eu tô. Asa de 1 milhão, cinturão de 10 milhões e a coroa de 1 bilhão de inscritos. Vamos ver se eu consigo comprar a casa mais cara. A maior mansão de todas. Caraca, é enorme. Ela tem até um iate. E tá lá. Agora a mansão de 100 milhões de dólares é oficialmente minha. Olha o hall de entrada da minha casa. Parece um shopping. Meu Deus. Deixa eu comprar aqui o meu esportivo de luxo. O helicóptero eu consigo também? Falta um pouquinho. Nós já já compramos esse helicóptero. Cheguei aqui na minha casa que eu quero ver o meu carro. Quer dizer, a minha casa é tão grande que eu não sei aonde é minha garagem. Eu vou ter que pegar minha moto e literalmente andar na minha casa de moto pra tentar achar meu carro. Porque eu tenho literalmente duas quadras de tênis, quer dizer, de vôlei, duas de basquete, uma praia particular, duas piscinas, um iate. Ah, ele tá aqui na loja, ó. Nossa, o tamanho do carro. Ó, ó. Ó o caramba, ó o caramba. Mas, nesse meio tempo, só do nosso salário, a cada minuto por existir, já que eu tenho um bilhão de inscritos, já juntamos dinheiro pro nosso helicóptero. Fora o jet ski que tá aqui, a gente nem usou. Enfim, ó o nosso helicóptero aqui. E voa? Meu Deus. Eu tô voando! Iô! Agora, oficialmente, eu dominei essa ilha aqui e eu sou o maior youtuber do mundo. Oficialmente, nós zeramos o mapa. GG. E clique na tela pra mais vídeos como esse. Se inscreve!